Estou defendendo aqui incentivar muito mais a comunicação do que é realizada hoje, por exemplo. Quero, principalmente, tratar de políticas públicas. A gente não tem políticas públicas na área da comunicação. E a gente precisa fazer com que os nossos comunicadores, que hoje são de uma forma diversa. A comunicação hoje é feita de uma forma muito diferente da que era anteriormente. Hoje não está só na TV, não está só no rádio. Temos aí as redes sociais. Com as mídias digitais, muitas outras profissões na área da comunicação surgiram. É o caso do designer, é o caso dos fotógrafos também. São pessoas que estão no bastidor. Às vezes a gente olha para a comunicação e acredita muito que os comunicadores se resumem aos repórteres, aos jornalistas. Não. Nós temos aí os editores, temos os cinegrafistas, temos as pessoas que estão na produção. Temos tantas pessoas que precisam também de incentivo, de capacitação, de formação. E eu estou propondo a criação de um centro de capacitação profissional para implementar exatamente uma capacitação de quem faz parte da área da comunicação. A criação de um banco de talentos também para a área da comunicação, para que na hora que uma empresa precisar de algum profissional, ela saiba onde encontrar os profissionais da área da comunicação. Também estou defendendo para a área da comunicação. Além disso, incentivar que as pessoas se qualifiquem, tanto a educação à distância quanto a educação presencial. A gente precisa também abrir mais estágios profissionais na área da comunicação na cidade de Caxias, tanto nos veículos tradicionais, quanto também nas assessorias, tanto de políticos, quanto das empresas. Vale destacar que grande parte das empresas, embora a gente viva num ambiente de extrema necessidade de comunicação, das empresas, muitas delas não têm um assessor de comunicação. E a gente precisa também trabalhar isso na cabeça do empresariado, a importância de ter um profissional da área da comunicação ali para você abarcar ainda mais essa mão de obra e se ela está qualificada, melhor ainda. Esse programa de estágio, que é um estágio e jovem aprendiz, ele vai exatamente suprir essa necessidade até mesmo daquela pessoa que está ingressando pela primeira vez no mercado de trabalho. Então, se você tem um apoio, se você tem por onde esse jovem acessar o mercado de trabalho na área da comunicação, você vai ter novos profissionais nessa área. Porque, cá para nós, a retirada do diploma na área da comunicação desestimulou muita gente a ingressar na área da comunicação. E também acabou nivelando por baixo a comunicação em muitos lugares. E o que a gente quer, de fato, é que as pessoas estejam qualificadas. É claro que nem todo mundo vai entrar por essa via do diploma, não é isso. A gente precisa qualificar as pessoas que precisam trabalhar naquele momento em que a gente precisa dar o apoio. Porque as pessoas precisam trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Temos também, dentre as propostas na área da comunicação, o fomento, que é o incentivo ao empreendedorismo digital. Muita gente está ganhando a sua vida trabalhando no digital. Isso é uma realidade e a gente precisa incentivar no município secretarias que cuidam dessa pauta. E aí, nessa hora, a gente tem que ir buscar o auxílio da Secretaria de Indústria, Tecnologia e Comércio e também a Secretaria do Trabalho, que precisa abrir mais cursos. Eu estou defendendo mais cursos gratuitos, principalmente. Porque, às vezes, se você oferta um curso e ele é pago, você até cria uma barreira de entrada para as pessoas nesse mercado. Então, você precisa incentivar que os jovens estejam qualificados. Mas, se a prefeitura pode ofertar gratuitamente o curso, por que não fazer isso? Então, eu estou defendendo que a gente tenha na área da comunicação o incentivo ao empreendedorismo digital. Mas que a gente prepare as pessoas de forma gratuita. É claro, e as pessoas que já estão empreendendo na área, a gente precisa criar e ir em busca, junto a bancos principalmente, de linhas de crédito facilitadas para as pessoas que já estão empreendendo. Às vezes, a pessoa falta um capital ali para girar o negócio dela. E, hoje, a gente sabe que o mercado está também voltado para o digital, eu falo até o incentivo, os bancos também já estão se atentando para isso, porque o digital, hoje, só para você ter uma ideia, só para você dar um exemplo aqui, nacional, onde esse exemplo é a prova cabal de que aqueles veículos de comunicação tradicional estão ficando para trás se eles não se renovam. Você está aqui, o caso da Cazé TV. A Cazé TV hoje está batendo de frente com a Globo, e levando uma comunicação muito simples, e sem grandes estruturas, mas eles conseguiram um espaço e que, hoje, batem de frente com a poderosa Globo. Então, o digital, hoje, simplesmente está concorrendo com os veículos de comunicação que eram tradicionais, ou que são chamados veículos de referência, e que isso aí está sendo figurado. Porque, hoje, embora você tenha um profissional muito qualificado, se ele não tem muitos seguidores, ele acaba não influenciando tanto quanto aquele que tem muitos seguidores. Então, até a lógica está mudando de quem é referência quando se trata de comunicação digital. É muito interessante isso aí. Isso aí cabe em outra discussão bem longa. Mas eu estou defendendo também fomentos a coletivos de comunicação. Comunicação é fundamental. Eu comparo a comunicação como o óleo dentro do motor de um carro. Sem o óleo do motor do carro, não tem como o carro andar. E aí, a gente precisa entender que a comunicação é o fluxo. É ela que permite que as instituições funcionem, o pequeno projeto, o médio e o grande projeto funcionem, as empresas funcionem. Então, a gente precisa criar coletivos de comunicação, principalmente nas comunidades, num bairro, numa associação. Hoje, para tudo, para qualquer coisa que você faça, você tem que ter comunicação envolvida. Caso contrário, você não vai fazer com que o seu projeto tenha visibilidade e ele vai ficar escondido. Ele pode até ter uma atuação irrelevante, mas se ele não for divulgado, é como se ele não existisse. E a gente tem que incentivar onde necessitar de comunicação. Também, subvenção para equipamentos e ferramentas, que é exatamente buscar essas linhas de crédito para as pessoas que já empreendem na área da comunicação. Nós temos muitas agências que já desenvolvem os seus trabalhos e elas também precisam ser incentivadas. Hoje, a galera se vira aqui na cidade para poder fazer comunicação, o audiovisual, de uma forma independente, quase sem o apoio. E aí, a gente precisa dar esse suporte, dizer que está ali, vai encontrar a solução junto com ele ou com essa empresa. Mas se nós temos, junto às secretarias municipais, um suporte, um lugar onde essas empresas tenham um porto seguro, digamos assim, olha, estou com uma dúvida, eu vou acionar a secretaria tal, porque lá eu sei que eles têm uma solução, eu sei que eles têm uma consultoria. Olha só que legal. Imagina as consultorias gratuitas dentro das secretarias do trabalho e secretaria de indústria, tecnologia e comércio. E aí, não só para a área da comunicação, mas para outras áreas. Então, se eu tenho consultorias, esse é um trabalho, hoje o Sebrae faz esse trabalho, a gente pode fazer parcerias também com o Sebrae, para que essas assessorias possam acontecer com mais rapidez e facilidade e com mais acessibilidade. Sabe o que eu identifiquei? É que hoje, grande parte das pessoas têm medo de uma consultoria do Sebrae. Eu simplesmente descobri isso. As pessoas têm medo de chegar até a sala do empreendedor. No fundo, as pessoas têm medo de pagar imposto. Então, a gente precisa quebrar esse medo, quebrar essa barreira fazer com que as pessoas não tenham medo de chegar a um lugar onde esse local só vai ajudar essas pessoas. Às vezes, a pessoa não vai porque tem medo de ir buscar uma informação na Secretaria de Indústria e Comércio com medo de que parece que vão cobrar alguma coisa dela. Gente, é público. E a gente precisa facilitar o acesso. E você precisa ver valor naquilo que vai buscar. Então, é importante esse fomento. Criação de um Conselho Municipal de Comunicação. Não há Conselho Municipal de Comunicação. Você tem o Conselho Municipal de Cultura, você tem o Conselho Municipal Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou você não tem o Conselho Municipal da Comunicação? Nós precisamos... E qual a importância do Conselho Municipal de Comunicação? Gente, é o lugar onde as políticas públicas também são criadas. Se você tem um Conselho que escuta as demandas da área da comunicação, é um curso, é uma qualificação que a gente precisa, é uma mediação entre o trabalhador e o empregador. Se a gente tem esse elo por meio do Conselho Municipal, e isso aí, com certeza, vai melhorar o mercado para essa área da comunicação. Além disso...